A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba determinou a devolução da taxa de inscrição devido ao cancelamento de um concurso público promovido pela Câmara Municipal de Cajazeiras. O caso, originado na 4ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras, foi analisado no âmbito de uma apelação cível protocolada pelo Município de Cajazeiras. No recurso, o município argumentou que a Câmara Municipal deveria fazer parte do processo, uma vez que o concurso havia sido organizado exclusivamente pelo Poder Legislativo. No entanto, a 4ª Câmara concluiu que, como a Câmara Municipal de Cajazeiras não possui personalidade jurídica própria, cabe ao município a responsabilidade passiva na ação. Ao analisar o mérito, o relator do processo, desembargador Romero Marcelo, ressaltou que, uma vez cancelado o concurso por decisão legislativa, os candidatos têm direito à devolução da taxa de inscrição, evitando, assim, o enriquecimento ilícito do município. Abre aspas, Só lembrando que esse concurso que foi cancelado e agora a Justiça determina a devolução do dinheiro, não se trata do mais recente concurso público realizado pela atual gestão da Câmara Municipal de Cajazeiras. Muito pelo contrário, o último concurso realizado pela Câmara transcorreu sem problemas jurídicos, inclusive os primeiros concursados já foram convocados e empossados em maio desse ano. Os primeiros nove aprovados nesse concurso público atual da Câmara de Vereadores tomaram posse durante cerimônia realizada no auditório da Casa Legislativa em maio desse ano. Foram três vigilantes, três assistentes administrativos e três auxiliares de serviços gerais. Esse foi o primeiro concurso público da história da Câmara para a contratação de servidores. Ao todo, o Poder Legislativo abriu 23 vagas no Sertame. Até o final desse ano, o presidente Heriberto Maciel pretende convocar todos os aprovados. Para quem está interessado na devolução da taxa de inscrição do concurso que foi cancelado, você entra na nossa matéria no Diário do Sertão, lá vai ter o número da apelação cível do município. A gente volta amanhã com mais informações no Direto da Redação. Um abraço a todos.